E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Na terça-feira, dia 13 de agosto, estaremos em Brasília para manifestarmos contra a PEC 32. Anteriormente eu fiz um vídeo no canal convidando vocês para irem por São Paulo, mas agora nós conseguimos um ônibus que vai sair de Paulinha na segunda-feira às 18 horas. Se você tiver disponibilidade e puder fazer este esforço para fazer coro junto da gente, nós temos ainda 5 vagas e basta você entrar em contato comigo pelo WhatsApp, vou deixar na descrição do vídeo, 19-999-607990, para que você possa também passar o seu RG e confirmar a sua presença para sair aqui de Paulinha às 18 horas no dia 2. Conto com a sua participação, com a sua presença e se não conseguir ir, faça uma prece por nós que representaremos vocês em Brasília. Estamos juntos, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Obrigado.